A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olho pro céu, as estrelas não tem luminosidade Tô sem você, tô com saudade Eu não consigo te esquecer Me diz onde tu andas, onde é que tu estás Eu me disse que eu te encontrava, não te encontro mais Sem você, também não sei viver Não vejo brilho dos teus olhos já faz tanto tempo Solidão bate no peito, é que não aguento Se tu não me esqueceu Eu também não consigo te esquecer Se tu não me esqueceu Eu também não consigo te esquecer Banda malícia Preciso achar uma saída Eu quero caminhar ao vento Tu não me sai do pensamento Pra que eu briguei com você Olho pro céu, as estrelas não tem luminosidade Tô sem você, tô com saudade Eu não consigo te esquecer Me diz onde tu andas, onde é que tu estás Eu me disse que eu te encontrava, não te encontro mais Sem você, também não sei viver Não vejo brilho dos teus olhos já faz tanto tempo Solidão bate no peito, é que não aguento Se tu não me esqueceu Eu também não consigo te esquecer Se tu não me esqueceu Eu também não consigo te esquecer Se tu não me esqueceu Eu também não consigo te esquecer Se tu não me esqueceu Obrigado.